Tem que respeitar, sou revelação do homem Quando ela me vê, vem com as terecas Eu, eu gosto, não é de ser moleque Que solta, que mete, mete, cara de puto Bem trajado e o cabelinho Finas sem camisa me provocando-se O nome que ela faz e eu não me wanna E a calcinha soando imaginando eu de quadro Aparece ananamente e a calcinha soando Eu de quadro Eu gosto de ser moleque Que soga, que mete, mete, cara de puto Bem trajado e o cabelinho, loirinho Sem camisa me provocando, jota de larga Fica marcando, ai que delícia Pergalhando quando vejo o ovo impassando Ai que delícia, pergalhando quando vejo o ovo impassando Parece enanamente e a canção me assuando Imaginando eu de quatro, eu de quatro Eu de quatro e essa piroca entrando Essa piroca entrando Parece enanamente e a canção me assuando Imaginando eu de quatro, eu de quatro, eu de quatro Imaginando eu de quatro, eu de quatro Imaginando eu de quatro Aparece enanamente e a canção me assuando Eu de quatro, eu de quatro Eu de quatro, eu de quatro Eu de quatro, eu de quatro Eu gosto desse moleque Eu de quatro, eu de quatro